Porque você não vai conseguir se tornar mais feminina com regras. Hoje, Marina, eu vou botar uma flor no cabelo. E isso vai fazer eu me sentir mais feminina. Se você não entendeu o que a simbologia da flor traz para o seu inconsciente, adianta nada. Você está só seguindo regra. Tarefas para ser mais feminina. Tarefa não funciona com a energia feminina. Tarefa é para a energia masculina. Então, tudo isso é importante a gente se colocar nessa energia para poder entender. E ela vai explicar como as histórias, como eu disse, o feminino vive no subjetivo. Então, as histórias, os contos, as fábulas, os símbolos que existem dentro das histórias despertam o feminino dentro da gente. Olá, meus amores. Sejam muito bem-vindos a mais um Relaxando aqui no canal. Hoje, a gente vai conversar sobre os livros que eu acho fundamentais. Ou seja, fundamental, fundamento, para você realmente começar a entender sobre o que é a energia feminina, o que é o feminino. E despertar isso dentro de você. Esses livros, eles são essenciais. Eles vão fundamentar o teu conhecimento, o teu autoconhecimento. Eles podem ajudar, tanto, obviamente, você, como outras mulheres. Quando a gente começa a ler sobre o feminino, a nossa percepção das outras mulheres muda. A gente se torna, digamos assim, mais compreensiva. E isso vem de você estar aprofundando o conhecimento. Possivelmente, quando você está criando uma menina. Eu aqui não estou falando para quem não sabe o que é a energia feminina. Se você nunca ouviu falar de feminino e masculino, os polos de energia yin e yang. O que isso tem a ver com o nosso bem-estar como mulheres? A importância da energia feminina na vida de uma mulher? Assista outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Eu explico direitinho. Eu tenho um vídeo aqui muito antigo. Em que eu falo o que é a energia feminina. Nesse vídeo eu não vou explicar. Eu vou só citar ali os livros que eu acho que são ferramentas de chave. Ou seja, eles abrem trancas, bloqueios que nós temos como mulheres na nossa vida moderna. Ver o valor e sentir o valor do que é feminino na nossa vida. E desenvolver isso na gente. Deixar que esse lado se expresse de forma mais natural. Minha voz está roca. Porque como vocês sabem, eu sou astróloga. Meu trabalho é todo produzido em áudio. Então quando chega no sábado, Marina não tem voz. Eu até tenho voz. Mas ela dá umas escorregadias assim. Umas escorregadas. Ela está meio roca. Porque não é o normal dela. Estar assim meio rascando. Mas também é de manhã cedo no sábado. Então também acabei de acordar. Acordei tem pouco tempo. Eu ainda estou testando esse microfone. Eu achei ele um pouco alto demais. Então eu estou tentando me acostumar a não falar muito perto dele. Mas a gente vai aos pouquinhos. Quem me acompanha aqui. Os meus amigos. As minhas amigas que me acompanham. Estão acostumados. Que eu vou sempre testando as coisas aos pouquinhos. E com o tempo tudo progride. Tá bom gente? Mas então vamos lá. Porque eu não quero perder muito tempo. Eu não quero que esse vídeo seja longo. O intuito aqui é que vocês peguem essa lista. E vejam o que mais interessou. E bora lá. Vamos ler. A leitura é muito importante na vida da gente. As coisas não entram dentro da gente com facilidade. A leitura é uma forma da gente aprender sem forçação de barra. Sem alguém estar dizendo pra você o que você tem que pensar. A leitura faz as coisas virem dentro de você. Você lê um livro. O que ele traz pra você. Os pensamentos que você tem. As reflexões são naturais. Certo? Não tem um professor te mandando o que você tem que pensar. Ou pai ou mãe. Ou alguém. O seu amigo. Sua amiga. Não existe isso. Quando a gente fala da leitura. Ela permite que essa liberdade de pensamento se una. Seja uma relação entre o autor e a pessoa que está lendo. E o leitor. Entende? Então é fundamental a gente ler. Se a gente quer saber alguma coisa nessa. Sobre nós e sobre o mundo. Ok? Então fica aí a dica pras meninas que fogem das leituras aí. É importante. Antes de falar dos livros em si. Eu acho que esse livro aqui vai ser importante pra gente entender. É pra colocar a sua cabeça num certo processo. Uma postura mental. Será que isso existe, gente? Uma postura mental. Um frame of mind. Como se fala em inglês. É pra entender o que é a energia feminina. Porque quando a gente fala sobre a energia feminina. A reação mais clássica é. Que baboseira é essa? Que misticismo é esse? Ou que viagem, né? Que brisa. As pessoas não entendem que o conceito vem do trabalho do Carl Jung. Ou Jung. Ou Jung, né? Como queiram. Que foi um psicanalista. Fundamentou uma escola toda dele. Baseada no inconsciente. O que o Jung nos traz. É uma profunda compreensão do nosso mundo interior. Por que nós agimos de uma forma que nós não entendemos? Vou dar um exemplo. Por que eu estou namorando um cara que odeia astrologia? Ou que acha astrologia uma baboseira? Eu sou astróloga. Que tipo de vida eu estou construindo pra mim? Se como astróloga eu vou lá e me caso com um cara que não acredita em astrologia. Que não tem apreço por mim. Por aquilo que eu acredito. Por o que está dentro desse corpo aqui. O que eu estou fazendo comigo? Uma espécie de sabotagem, né? Mas quem é a pessoa que está tomando essas decisões? Não é a Marina Consciente. Então o Jung, ele vai investigar essa parte da nossa psique. Ou da nossa psique. Que nós não controlamos. E que se você não busca entendê-la. Você jamais vai ter qualquer tipo de controle. Mas não controle, gente. De repressão, não. É um controle de autodomínio. Eu decido. Você quem? Você aí é consciente? Ou o outro lado? Ou o inconsciente? Então, esse livro aqui, ele vai te ajudar a entender o processo que o Jung nos apresenta. Então, entendendo... Claro que não é uma leitura simples. Você não vai entender alguma... Eu não acho que eu entendi 100%. Não me importa. Eu vou lendo aos pouquinhos. Vou relendo. E as coisas vão crescendo dentro da gente. O livro não é do Jung apenas. Mas tem vários ensaios aqui escritos por psicanalistas jungianos, tá? Com a revisão dele. Com a coordenação dele. Só o iniciozinho aqui, que foi ele que escreveu, já vai te introduzir. O que é a psicanálise, a análise jungiana, a psicologia analítica. Isso vai fazer você entender melhor o que é uma imagem, a importância dos símbolos, a importância dos símbolos nos nossos sonhos. E como o feminino, mais especificamente, aí quem vai falar sobre isso, é a Clarissa Pincola, esse tese aqui. Ele é mais bem compreendido através do subjetivo, do lúdico, dos sonhos, dos símbolos. Daquilo que você não pode, de certa maneira, traduzir objetivamente. Por isso que entender energia feminina é um negócio complicado. Porque você não vai conseguir se tornar mais feminina com regras. Hoje, Marina, eu vou botar uma flor no cabelo. E isso vai fazer eu me sentir mais feminina. Se você não entender o que a simbologia da flor traz para o seu inconsciente, adianta nada. Você está só seguindo regra. Tarefas para ser mais feminina, tarefa não funciona com a energia feminina. Tarefa é para a energia masculina. Então, tudo isso, é importante a gente se colocar nessa energia para poder entender. E ela vai explicar como as histórias, como eu disse, o feminino vive no subjetivo. Então, as histórias, os contos, as fábulas, os símbolos que existem dentro das histórias, despertam o feminino dentro da gente. Não é à toa que Mulheres que Correm com os Lobos, da psicanalista Clarissa Pincola Stess, se tornou um dos livros mais vendidos do mundo. Ele produz uma profunda transformação na mulher que está pronta. Não adianta a gente jogar uma semente num terreno que não está pronto para semear. Não está fértil para aquilo. Tem mulheres que têm horror a esse livro. Só de ler o título, a palavra lobo, as palavras mulheres selvagens, elas irritam essas mulheres, tá? Isso tem uma razão psicológica. Ela não está pronta ainda. Tem mulher que começou a ler esse livro e largou, e achou uma bobeira, achou que ela fica rodando nos mesmos assuntos. Essas mulheres ainda não estão prontas. Talvez estejam em algum momento para o assunto energia feminina, tá? Mas como eu sempre falo, energia feminina não pode ser forçada a ninguém. Se tem uma mulher na sua vida que você está tentando convencer, lê isso, você vai mandando, tudo bem. Mas é um caminho, gente, que ou desperta, ou não desperta. Não tem jeito, tá bom? Só quem encontrou esse caminho sabe a maravilha que é estar na sua energia feminina e entender mais sobre isso. Então eu diria que esses dois livros aqui, eles são basilares. Basilares, além dessas leituras que eu vou indicar, O Homem e Seus Símbolos, do Carl Jung, e Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pincolos. Eu não coloquei esses livros em ordem, tá? Não tem ordem de mais importante ou menos importante. Bom, o primeiro livro que eu vou indicar para vocês aqui se chama This is your brain on birth control, tá? Em português seria assim funciona o seu cérebro com os anticoncepcionais. Não tem tradução para o Brasil. Até fiquei me questionando se eu deveria indicar livros que não tem tradução no Brasil, mas eu sei que muitas pessoas também têm ali a proficiência em língua inglesa, sabem, são fluentes na leitura, então vão poder apreciar essa obra. Esse livro foi escrito pela Sarah E. Hill. Ela é uma psicóloga, se não me engano, ela é uma psicóloga darwinista, tá? Mas eu posso estar errada, tem bastante tempo que eu li. Tem um vídeo meu sobre esse livro aqui no canal. E esse livro vai mostrar a importância da mulher viver os seus ciclos naturais. E os resultados dolorosos, traumáticos e devastadores que os anticoncepcionais causaram na vida da maioria das mulheres. Então, não julgue. Se você usa anticoncepcional, não se sinta atacada, não é sobre isso. Eu tenho um vídeo sobre esse livro. É um livro de ciência, tá gente? É ciência. Ela vai falar sobre o funcionamento do corpo da mulher e como a vivência dos ciclos de ovulação, de fertilidade, eles são fundamentais para o bem-estar da mulher, para as escolhas de parceiros, mulheres que consomem anticoncepcional durante muito tempo, se atraem mais por homens com uma alta energia feminina, que tem menos testosterona. Ela vai explicar isso aqui. Então, assim, eu acho um livro muito interessante para as mulheres que não entendem como o corpo é fundamental para a vivência da energia feminina. This is your brain on birth control. Eu vou deixar esses livros lá embaixo, tá gente? O título e o nome do autor. Vai me dar um trabalhinho, mas eu vou fazer. Outra leitura essencial para a mulher que está buscando despertar o feminino na sua vida é A Alma Precisa de Tempo, da psicanalista Verena Kast. Gente, esse livro, ele é fininho, né? Mas vocês não estão entendendo. O conteúdo de conhecimento, de autoconhecimento, de crescimento que você vai ter na sua vida ao ler esse livrinho. Isso aqui é um livro para a gente ler todo ano. Para você ter na sua mesa, na sua cabeceira, entende? Ele é um livro muito, muito importante para a gente aprender a ter calma. Não tem como você conhecer a sua alma sem você se acalmar. Ai Marina, porque eu quero um homem. Ai Marina, eu quero casar. Ai Marina, eu quero ter dinheiro. Ai Marina, Marina. Existe um desespero no mundo moderno que nos coloca numa energia depressa, competição. E isso só gera um profundo desconhecimento de quem nós somos. Então esse livro, ele vai falar da importância do tempo para você conhecer a sua alma. E as meninas que já conhecem meu trabalho sabem que eu falo muito sobre o triângulo feminino, né? Que seria o corpo, é a base, a alma e a mente. Você precisa desses três aí funcionando em harmonia. Então esse livro se encaixa dentro da alma, tá gente? Para ensinar como que o nosso coração funciona. A alma é o coração da mulher. Então eu acho ele muitíssimo importante. Também tem um vídeo aqui no canal sobre ele. É só procurar. Outro livrinho sensacional e incrível é O Gato. Um conto de redenção feminina da psicanalista Marie-Louise Von Franz. E esse livro aqui, gente, tem que ler. Não é posso ler? Tem que ler. Não interessa. Coloque na sua lista. Ele é fininho. Ele não é difícil, tá? É bem agradável a leitura. E o conto que ela vai usar como base para explicar a morte e a sobrevivência do feminino na nossa vida e no mundo ao nosso redor é simplesmente... Depois de ler isso aqui, não tem como você não entender a importância de um mundo e de mulheres conectadas com o seu feminino. E de homens também que compreendem o universo interno de uma mulher. Eu tenho também um vídeo aqui no canal sobre esse livro e eu indicaria se você quer entender e sentir lá dentro o que é a tua energia feminina, leia O Gato. Um conto de redenção feminina. Tá bom? Nessa leva aqui também da editora Paulos, essa parte de psicanálise e psicologia feminina, tem Os Mistérios da Mulher, da Amster Harding. Esse aqui é um pouquinho mais denso, um pouquinho mais complicado, nada de impossível, mas ele também vai ser muito bacana para a gente mudar a nossa visão do mundo. A gente não está acostumado a falar do que é o feminino, de onde vem o equilíbrio dos polos feminino e masculino, quais são os símbolos que mais nos trazem o conceito do feminino e nos fazem sentir a energia feminina do nosso corpo mesmo. ela vai falar sobre a lua, ela vai falar sobre a trajetória histórica da mulher, o que a gente precisa de retiro quando a gente está menstruada. É muito interessante, também tem um vídeo meu sobre esse livro aqui no canal. Os Mistérios da Mulher, Amster Harding. Continuando, tem um livro aqui que foi escrito por um homem, é um livro incrível, na verdade não chega nem a ser um livro, é só uma pequena fábula, mas gente, o que ele traz de consciência para nós, não tem como descrever, mas também tem um vídeo meu sobre esse livro aqui no canal, então vocês podem entender melhor lá no vídeo, que é O Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula para quem busca o caminho da verdade, do Robert Fisher. Esse pequeno conto aqui, essa pequena fábula, vai fazer com que a gente entenda que as mentiras que a gente conta para se fingir de forte, elas vão petrificando a gente, ou encaixotando você dentro de uma armadura. E, é muito bom, gente. Vejam o meu vídeo, leiam o livro. O Cavaleiro Preso na Armadura, Robert Fisher. Um outro livro que assim, eu não tenho nem como dizer como eu gosto desse livro, como ele foi fundamental na minha jornada de estudiosa. Eu não gosto de dizer que eu sou uma especialista, eu não sou, sabe? Eu sou uma estudiosa, e eu compartilho o que eu estudo. Eu não posso dizer o quanto esse livro foi importante na consistência das minhas ideias, dos meus sentimentos em relação à energia feminina, que é She, A Chave do Entendimento da Psicologia Feminina, do Robert A. Johnson, um psicanalista também, tá, gente? Esse livro, ele vai usar o conto de psique, o mito de psique, para falar sobre o feminino. E, é muito mais do que só sobre o feminino. Esse livro também fala sobre a mulher e o amor. E a mulher e os relacionamentos afetivos. Esse cara aqui, ele tem mais dois livros que compõem uma trilogia. Aqui é Ela, She, ele tem também He, Ele, e no final, We, Nós. São três livros sobre o feminino, o masculino, e o conjuntio, né? E a união entre o feminino e o masculino. Maravilhoso. Eu li esse livro quando eu estava começando a estudar a energia feminina. Eu tinha lido Mulheres que Correm com os Lobos. Se eu não me engano, eu vi na bibliografia da Clarissa Pincola esse teste, lá naquela parte que a gente coloca, os livros que foram, né, como uma espécie de, os livros que foram fonte pra ela quando ela escreveu Mulheres que Correm com os Lobos, esse livro estava na lista. Inclusive, tem vários livros aqui que estavam na lista da Clarissa e foi por isso que eu encontrei eles. Outro livro muito bacana é The Heroine's Journey, A Jornada da Heroína. Esse livro tem em português no Brasil. Quando eu comprei, ainda não tinha. Esse livro aqui, ele é bem prático. Se é que a gente pode dizer que a energia feminina não é prática, tá? Mas a autora, que também é uma psicanalista, ela vai tentar fundamentar um caminho bem prático pra você entender você e o que você precisa. Tá? Eu fiz um trabalho, gente, sem querer vender meu peixe, mas vou já vendendo. Eu criei um conteúdo especial que pode ser adquirido. É um conteúdo que está aqui no YouTube, mas ele está privado. Então, o link é só pra quem realmente tem interesse em adquirir sobre esse livro. Falando sobre cada um dos capítulos, enfim, tem quase três horas de duração falando só sobre esse livro aqui. Então, se quem tiver interesse, marinamorataru.gmail.com É, tem contato comigo por lá. Um livro que, na verdade, é uma obra de ficção. Então, vocês poderiam até dizer assim, Marina, o que esse livro está fazendo aí? Não é pra nos ensinar, mas esse livro ensina através, gente, do exemplo e da identificação. Quando você lê uma obra de ficção, uma das ferramentas da ficção é a identificação. Eu não consigo me identificar de forma íntima com um livro instrutivo, técnico. Mas, quando eu leio uma obra de ficção, eu entro na vida daquela personagem. E isso é muito forte, isso é muito impactante. E é o que acontece nesse livrinho chamado Bela Figura da Camin Mohamadi. Camin Mohamadi. Ela vai contar a história dela indo morar na Itália, largando um mundo muito acelerado, eu acho que em Nova Iorque, e indo viver a italiana, como está aqui no subtítulo, né? Como viver, amar e comer a italiana. E ela vai aprender o que é ter prazer na vida em absolutamente tudo que existe pra gente experimentar. Então, é um livro muito bacana, você vai poder se identificar às mulheres modernas, nós mulheres pós-modernas, na verdade, vamos conseguir nos identificar muito aqui com a vivência dela. Tá bom? Então, é uma leitura muito prazerosa. E, por último, um livro que eu acho que se integra muito naquilo que eu falei sobre a obra... Gente, o que acontece? Eu comprei um rímel novo e o bicho garra, viu? Ele garra. Aí, às vezes, eu penso assim, gente, será que eu tô com o meu olho sujo? Será que tá com remé? Mas não é, gente, é o rímel que fica garrando. Enfim. Voltando à dama, né? Vamos voltando aqui à nossa conversa. Esse último livro tem tudo a ver com aquele livro que eu acabei de falar sobre os anticoncepcionais, a importância do corpo na nossa jornada de despertar feminino. Só que ele vai falar do prazer da dança. A dança do sagrado feminino, o despertar espiritual da mulher através da dança, dos movimentos e dos rituais. Então, aqui não é só sobre dança, tá? Ela também vai falar, a Iris J. Stewart, ela também vai falar sobre a importância de você ter rituais e de como os rituais sempre estiveram envolvidos na vivência da mulher. Só a mulher moderna pra achar que a vida é só trabalhar e relacionamento amoroso. Trabalhar e relacionamento amoroso. Trabalhar e relacionamento amoroso. Gente, pelo amor de Deus, não é à toa que a gente está em frangários. Então, esse livro aqui, ele ajuda a gente a entender que a vida é muito mais do que isso. Eu também tenho um vídeo sobre esse livro e é maravilhoso, tá? Tem muito conteúdo histórico, antropológico nesse livro. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso tudo que eu tenho pra indicar pra vocês. Eu não quis dizer ai, só três livros, só cinco livros. Eu vou indicar logo tudo que eu acho que é fundamental pra mulher que está na jornada do Despertar Feminino. Eu tenho outros livros incríveis, mas eu acho que esses aqui, se você ler pelo menos um, você já está entrando naquela energia que eu sempre falo pra vocês que o feminino, ele gira. O feminino, ele não é reto. O feminino é circular, é redondo, né? Não é à toa que às vezes eu falo com vocês e eu vou lá numa história, numa conversa, num filme, numa música pra voltar pro assunto que eu estava falando. Eu estou dando uma volta ali. Mas por quê? Porque, de muitas maneiras, falar sobre o feminino é dançar com palavras. Preciso atingir o teu inconsciente com as coisas que eu digo. não o teu direto objetivo, né? Por isso que às vezes é chato a Marina estar enrolando. Marina está enrolando porque Marina está tentando encontrar alguma coisa dentro de você, lá no teu feminino. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo.